Ei, estou numa cidade aqui agora, no País de Galho de novo, vou filmar um pouquinho da praia pra vocês. Ali o mar recuou, ficaram os barcos como se fossem na areia, né? Eu acho que mais tarde com certeza deve encher de novo. Lá embaixo o pier. A cidade é toda nesse estilo, ai, não está focando, toda nesse estilo, as ruas são estreitas. Esse caramba dessa máquina não está focando. Ai, focou. Aqui na frente Laura, Jim, Dex, a irmã de Laura, o padrasto, o verdadeiro pai, todo mundo junto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.